Vim rapidamente para passar para outro tema, fizemos muitos temas para hoje. Eu estou feliz porque um dia desse eu disse aqui que estava-se a fazer negócio do que investir no futebol moçambicano. Ok. E falei de nomes, lembro que lá se lembra o Júnior. Estou feliz porque hoje o Júnior consegue também dizer a mesma coisa. Que o quê? Que certamente fartou-se. De quê? Do negócio que está-se a fazer no desporto. Estão a brincar com as mãos, mas não porque não temos jogador, nós temos jogadores suficientes para ganhar. Esquece. Temos jogadores suficientes para ganhar. Temos jogadores suficientes. Não faz sentido todos os jogadores nossos que estão na Europa ganham nos clubes onde estão. Porque é o melhor jogador, porque é o melhor marcador, porque é o melhor isso. E quando chegam aqui não conseguem jogar, é possível isso. O que é que está a acontecer com esses treinadores ou selecionadores ou com a federação moçambicana? O que é que está a acontecer? É verdade que sim, temos que dar a oportunidade de novo, os talentos, mas também temos as pessoas que carregam esse país. Tem pessoas que carregam o desporto moçambicano. Autêntica bolada. Bolada. Você também partilha, compactua da mesma ideia do Júlio. Claro. Portanto, na federação, seleção, mamba, é tudo bolada. Não há ciência para ter que decifrar isso. E os sacrificados são os jogadores que entram nesses esquemas. Exatamente. Os sacrificados são os jogadores que vão por amor a camisola e a seleção. Incrível como as pessoas têm capacidade de ignorar 30 milhões de população para fazer um negócio só para duas, três pessoas usar um país. Sabes o que é usar emoção de 30 milhões de população? Porque as pessoas agora, quando saberem que o mamba tem jogo, devem tomar calmante se são pessoas que gostam do futebol. Eu hoje digo, graças a Deus, não sou adentro para o futebol. Epá, talvez estaria morto. Porque quando gosto, uma coisa é gosto. Imagina se eu gostasse do futebol, o que seria de mim? Exato. Os mambas, o que? Sinceramente. Portanto, mambas é derrota por trás de derrotos. É por isso que eu digo que os mambas são piores que o Nhongo. Porque esses nos matam todos os dias. Claramente, claramente. Os mambas são piores que o Nhongo. Enquanto quiserem... Faça a sua alma, Mariano Nhongo. Mariano Nhongo, mas vocês são piores que o Nhongo porque vocês nos matam todos os dias. Enquanto quiserem continuar com este negócio de venderem jogadores, usarem a seleção... Porque são usados a seleção como montra. Ou o quê? Posterior. Vocês têm que ter cuidado com essas vossas palavras. É porque são acusações muito graves. Não são acusações. Tem que ter muito cuidado com essas acusações. Não tem acusações. Quando vocês dizem que não. Ali nos mambas é tudo que negócio. É muita atenção aí. Fred. Em Moçambique, ninguém pode ou deve me julgar ou me condenar por eu dizer que eu acho que a seleção é uma bolha. É a minha opinião. Mas você tem que ter muito cuidado. Mas é a minha opinião. É a minha opinião. Eu não disse. Vocês estão a mexer com gente poderosa, com capital, financeiro. A gente tem que ter muito cuidado. Fred, eu não disse que a federação é uma bolada. A gente poderosa é para destruir o sistema de futebol? Eu estou acusando muito cuidado. Não, quando você pergunta. Fred, eu não disse que a federação é uma bolada. Eu disse que, na minha opinião, eu acho que é uma bolada. Que é uma bolada. Eu acho que, mandei dizer, Nadine, podemos ir ver do senhor Cidade, que é presidente do município de Marraqueno. Se tu fores ler o posto, aquele comentário que eu te mandei, tu vais ver coisas pesadas. Ok. De um moçambicano que está cansado também da seleção. Quem está cansado? É o Cidade, como chama aquele de Marraqueno? Vocês são irmãos com o Cidade de Jardim. Mas, imagina, mandaste um screenshot, tem um screenshot. Temos aqui? Sim, ele escreveu na página dele. Temos aqui? Sim. Vamos ver o screenshot. É quem é o screenshot? É dele. É para a própria Cidade? Sim. Irmão da Cidade? Sim, na página dele ele postou. Em como ele também, como o Samogano, está frustrado. Está zangado, está decepcionado. Ok. E a forma como ele escreve as coisas, tu percebes que alguém que está ver, que é para o meu irmão, as coisas estão erradas. E não vamos tentar tapar o solo com a peneira. Fred, a federação não podemos fazer-nos de conta. Está mal, irmão. Está mal. Está mal. Não vamos mentir, irmão. Mambas estão mal. É para calarmos. Os mambas estão mal. E onde é que vão as coisas depois? Não vamos dar voltas. De repente desapareceu assim, mas o Matos jogava, irmão. Desapareceu misteriosamente. Mano, está mal. Mas nós temos, nós temos... Tens, tens aí o Scriciote. Temos já... Estou a ver o Scriciote. Estou a ver o Scriciote. Estou a ver o Scriciote. Este quem fez já é o Cidade, Cidade, irmão. Podes ler. Está na página até no Facebook. Isso é para acontecer. O Cidade, o irmão, Cidade, o Maracuá é irmão do Cidade. Fred, Fred, não é porque eu sou teu irmão que eu vou deixar de falar aquilo que eu acho. Então. Se eu achar que tu estás errado numa coisa, eu vou te dizer. Você pode me zangar. Vou te dizer. Eu não estou a dizer que falou mal. Não. Ele, ele, ele... Põe as suas inquietações. Tem aqui. Fácil dizer como vamos ganhar o Conjugador. O mais novo. Mais novo. Chafi Cidade. Chama-se Chafi Cidade. Esse é do Maracuá. E tem cidade e da Federação. Deixa-me ler. Esse é o Chafi Cidade. Diz. Fácil dizer como vamos ganhar o Conjugador XYZ. Para os mais distraídos, só lembrar que perdemos com todo o continente. 7-1 no estado da Machado. Ou seja, nós que estamos a reclamar que não, porque os putos, os novos não foram chamados. Podemos não ter razão. Concordo, aceito. Também o treinador atual é fraco. Quem diz isso? Está aqui escrito, mano. Como é Cidade isso? Ah, você está negado, Joe. O Cidade é o que está a dizer que o treinador atual é fraco. Vamos, tem que ler tudo para nós sermos do contexto. Quanto não é? Anete, vem cá, por favor. Está a ver, né? Vamos lá. Há uma parte que me dói. Perder dói. Sempre, mas temos que ser realistas. Um país em que os clubes não têm infraestrutura básica, campos vendidos, não existe formação... Campos vendidos? Campos vendidos, não existe formação, não são responsabilizados pelo mal que fazem. Como conseguimos manter o básico no que estádio que temos? Não conseguimos no que estádio que temos, não estamos conseguindo manter o básico. Também o treinador atual é fraco, digo de passagem. Não pode se fazer omelete sem ter os melhores ovos. Exato. Há jogadores melhores, até com a idade, a renovação tem critérios. Ou seja, ele já está a concordar com nós outros quando dizemos que brada, há gás que não podem faltar na seleção. Um domingueja-se. Está aqui, meteu nomes. Estou com vocês, mexer, Zaino, Dini, só dizer que... Só vale a dizer que foi a que vos levei pela Europa porque vos estou-vos a apoiar. Ou seja, o irmão... Mas porque a cidade não fala direito com o irmão, tomar nenhum café, dizer, mano... Não, Fred, não, Fred, não, Fred, não, Fred, não, Fred, não, Fred, sabe o que é que está a acontecer? Chega o momento que tu percebes que alguma coisa está errada, mano. Não é possível pessoas que são respeitadas nos seus clubes, são respeitadas nos clubes que jogam lá fora e são grandes jogadores. Nem querem vir para a seleção e dizer que há joguinho e não estão malucos esses, mano. Exato. Esses vieram aqui, correram, transpiraram, sangraram, saíram lesionados aqui onde não ganham nada, em detrimento de lá onde eles ganham muito dinheiro porque amam o país. Então ninguém venha me dizer que Zanatini, Mexeres, não amam a seleção, não venham com esse papo. Exato. Aqui já viram partir perna queimando muitas vezes para ser com quando? Dois mil dólares, mil dólares, saíram com um tapa nas costas e, epa, bom jogo. Ou realmente estão passando esses joguinhos, como diz o Mexeres. E lá onde eles jogam de verdade, receber muito dinheiro era muito fácil terem negado vir à seleção há muito tempo. Exato. Então não vamos aqui querer... Resumindo o que o Mexeres disse tem sentido. Há joguinhos na seleção. Fred, Fred. Há joguinhos na seleção. Fred, eu volto a dizer, não é possível. Tu teres uma seleção competitiva. Quando tu tiras 70% da experiência daquela competição, não é possível. Está na hora de fechar e encerrar o Mambas. O que vocês acham? Não está na hora de banir o Mambas. Não, fechar... Banir o Mambas. Olha, não. Esse já é o último recurso. Para um período de terminar. Na minha opinião, reestruturar aquilo. Quando eu digo reestruturar, Fred. Eu acho que este é o último recurso que temos que usar. Fred. Banir Mambas por cinco anos. Fred. Criar uma nova seleção. Não precisa ser cinco. Pode ser dois anos. Quando eu digo reestruturar, Fred. Tirar quem não entende de futebol. Por dirigente que pelo menos já jogou bola na vida. Que entende futebol. Não se está entendendo. Por uma pessoa que percebe tirar pessoas que são administrativas. Você é administrativo. Fica ali no departamento. Trata de trazer patrocínios. Trata de não sei o que, não sei o que. Mas eu vou lidar diretamente com os jogadores. Eu que quando os jogadores olharem para mim vão dizer. Olha, aquele pela seleção é alguém. É exemplo. É alguém que nós quando éramos miúdos queríamos ser como ele. Pegar elenco de pessoas que já deram litro pela federação. Ou pela seleção, porcentadas a trabalhar com eles. Estás a querer dizer que a seleção está a ser gerida por boladeiros. Não, Fred. Estou a dizer que a seleção está a ser gerida por administradores. Neste momento nós não queremos administradores. Pessoais de escritório. Nós não queremos administradores. Queremos pessoas que percebam o que os jogadores precisam. Queremos pessoas que os jogadores olhem como motivação. E mais do que isso. Queremos pessoas que saibam que perder dói. Para sentir que perder dói. E trabalhar para ganhar. Exato. Vamos lá, Zardino, para passarmos um tema. Porque temos muito tema hoje. Senão não acabamos isso. Daqui a pouco vamos falar do Roma. Muito, 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 muito rapidamente. Muito rapidamente. O novo presidente do Benfica. É alguém que era jogador do Benfica. Não sei se vai entender. Era jogador Rui Costa. Aqueles jogadores todos, quando olham para ele. Olham alguém como ganhou. Não sei o que é. Quando ele vai para o Barnard e diz. Muitos putos, temos que ganhar. Eles dizem. Sim, senhor. Este jogou futebol. Ele percebe. Não é alguém que tiraram do escritório para ele gerir futebol. Exato. Porque ele se percebe de contas. Percebe de muitas coisas. De bolada. Mas não percebe de motivar aqueles putos. Exato. A seleção precisa de espelho. Alguém que, quando olha, é referência para a seleção. Passamos para outro tema. Vamos mais a de rápido aí. Uma mensagem rápida. Em suma, o que o Júnior estava aqui a dizer é que o desporto, o futebol não quer pessoas com cargo de confiança. Exato. Querem pessoas com cargo de quem sabe fazer. Exato. Muito obrigado. Exato. Aí está, senhoras e senhores. Mambas. Mambas, sinceramente. Eu sou de opinião que os mambas devem ser banidos. Por cinco anos. Estruturar os mambas. Porque o que os mambas nos fazem é sofrimento. É muito sofrimento. É muita brinca. É muito desgosto. Esta seleção só nos traz sofrimento. Ainda bem que eu não sou adepto. Adepto é 100%. Vejo só assim. Porque vocês estão a matar o povo moçambicano. Há pessoas que estão a morrer. E hoje perderam. Perderam de novo. Vocês são piores que Nhongo. Vocês nos matam todos os dias. Portanto, brincadeira. Estamos nasceiros. Vamos nasceiros. Chega de brincadeira de mal gosto conosco. Chega de brincadeira de mal gosto conosco. Está na hora de banir esta seleção. Há muitos desportos que podem se investir aqui. Temos judo aí. Temos atletismo. Temos básica das meninas aí. Ok, ok, patriche. Deixa eu mandar um abraço ao Cazé Castro e ao Bruno. Bruno, não. Miguel Capoeira. Que foram buscar dois prêmios no Mister Olimpia. Mister Olimpia é o quê? É o maior concurso de fisiculturismo do mundo. O Arnaldo Svazenegar ganhou aquilo muitas vezes. Então, eles foram buscar dois prêmios lá. Segundo os lugares. Que não é brincadeira. Estão a competir com gás que gemam todo mundo. Não está na hora de começarmos a apoiar nessas modalidades. E mandaram um abraço ao Gilberto Meni, secretário de cidade. Porque vi que ele postou, partilhou e ajudou-lhes também. Eram concorrer no nosso universo. Está na hora de começarmos a apoiar.